Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui na Elder Dragon Eu sou o Thor Brain e você está assistindo o vídeo de Deck Build de Commander Então finalmente a gente voltou com os vídeos de Commander E não só isso, a gente tem novidade agora no nosso site da Elder Dragon Então hoje eu vejo fazer magia mostrando o link Eu vou fazer magia mostrando o nosso site, vamos lá pra ele Então é isso aí galera, nós estamos no nosso site oficial da Elder Dragon Brasil Basta você digitar isso aqui que está no início do link que eu estou apontando para vocês É o derdragongbrasil.com.br ou www, eu gosto de usar www, porque eu gosto Então, tereza Nós queremos agora a nova aba principal, que é essa aqui, Commander Decks Quando você clica aqui vai abrir um monte de decks Claro, a gente botou os decks no início, mas tem o deck do capítulo de hoje E tem outros decks já disponíveis para você Interessante, olha só Vou pegar aqui o deck do Thorgar, por exemplo Vou disponibilizar as duas cópias desse deck Você clica aqui, sempre tem a lista completa do deck O deck é cheio de raro, que bacana Aqui, né, ó, 15 raras Tem mística, bastante coisa Mas o mais importante é que, embora seja um deck de apenas 50 reais Tá, é um baralho extremamente funcional Faz muito bem a tarefa dele Já tem várias cartinhas de combo tradicional do preto Tá, então ele funciona muito bem É um baralho com 39 terrenos Como é monoblack, não precisa de muitos terrenos não básicos E vamos ver outros decks Aqui rapidamente, ó Aí você já vai ter mais De inclusive, vai botar deck mais caro, tá Aqui, ó, não vai botar só deck budget, né Esse aqui, por exemplo, é um budget pra prost Como tem, são três cores, né Precisa pelo menos de um investimento maior Mas tem muita coisa Esse deck, inclusive, ele tinha sido pedido por um cliente aqui da loja Pra que tivesse uma temática pequena de elfos Então tem bastante elfosinho no deck Então tem isso também Às vezes os decks vão ter temática diferente Apesar de ter o mesmo comandante E aqui no caso do prost A gente botou muita coisa pra acelerar o deck Pra garantir esse prost entrando rápido E outras cartas que tem sinergia com ele Que vão funcionar bem legal também Você já vê que é um deck que tem mais terrenos Se você for ver aqui pelas raridades também Ó, já tem mítica Doze raras em compensação Tem muita carta staple no deck Tem só ring Que por si só já é caro, enfim Né, isso aí já sobe bastante o preço do deck Quando você pegar as listas mais budget A gente não consegue, por exemplo, botar torre de comando E botar, por exemplo Uma carta como o Sol Ring Que já passa de dez reais, né E a nossa Adelis tá aqui Eu vou falar dela Mas aí a gente já passa logo pro vídeo Vou mostrar aqui só adiantando pra vocês a lista Porque lá no vídeo A gente vai destacar só algumas cartas Como você vê, tá aqui, ó Aqui tá pela raridade Vamos ver o padrão A Adelis tá aqui Vinte e sete criaturas Plainsalker Mais importante de tudo Muita mágica de penas humana Né, pra você conseguir fazer com que Três, quatro magos Seus fiquem enormes Junto com a Adelis Né, esse deck é bem objetivo Olha, ele tá levando bastante Terreno não básico, tá Mas ainda assim É o deck mais barato Que a gente tem aí Então a gente olha Às vezes os preços mínimos da liga Aí você tá lá vendo Dez e pouco Mas é praticamente impossível Primeiro porque Tá botando terreno básico Com o valor zerado A gente sabe que custa isso aqui, né Já vai custar só aqui alguns reais Segundo porque Se você for contentar Comprar pelo mínimo da liga Você vai pagar uns cem reais de frete Precisa ter pedido um monte de site Pra fazer o normal Você consegue um preço abaixo Do próprio nosso site Normalmente Comprando o deck fechado Né Além dele tá montadinho E funcional e testado Fora que você dá aquela força Aí pro canal nosso Comprando os deckzinhos É uma forma de você Dar aquela moral pra gente Lembrando, ó Que a gente também tá com a one list Depois dá uma conferida Na nossa página no Facebook Que a gente tá correndo atrás De várias cartas Pra poder montar mais decks de comando E também disponibilizar Aqui Tanto no canal Quanto no site Inclusive não só Como falei Deck Budgets Mas decks um pouco mais caros também Pra você que já quer um comando E já é mais poderoso Pro mesão do final de semana E vamos falar então No deck da Delis Então vamos começar a falar Do nosso deck A Delis o vento cinzento Que é a comandante aí Em destaque Ela é um mano mago De custo convertido 3 Né Lenda, claro Pra ser como um andante Ela custa um incolor Um azul e vermelho Ela é 2 barra 2 Tem voar ímpeto Ou seja, ela ataca É difícil de bloquear Porque tem evasão E a habilidade principal dela É toda vez que você conjura Uma mais instantânea Ou um feitiço Os magos que você controla Recebe mais um mais um Até o final do turno Ou seja, seu deck Roda um monte de magos Mais de 20 deles E eles vão bater pesado Quando a Delis está na mesa Aí você tem o exemplo Do Eletromante Goblin Que além disso Ajuda a reduzir o custo Da suas magas instantâneas E feitiço Tudo uma questão De interação simples, né? E um cara mais robusto De pancadaria simples Que é o Tempestane Do Relâmpago Que é 2 mana 2 2 Voar ímpeto É maguinho Também Agora vamos procurar Entender o que a gente vai usar Para fazer esses magos Baterem bastante A estratégia do deck da Delis É muito simples O foco está Simplesmente você conseguir Botar sua comandante Alguns magos E com isso jogar várias mágicas Para dar aquele dano letal Ou pelo menos um dano Bem grande, né? E claro Aí você vai abusar De cantrips Quanto mais cantrips Em que você faça a mágica E você na compra card Melhor Para você continuar O volume de jogo Só que tem um detalhe Nesse deck Como vocês podem estar olhando Além de ter mágicas Como apressar E deslizar pelo espaço Nós temos uma criatura Que não é mago Mas ela é essencial Se você puder usá-la Na mesa Fica melhor ainda Que a azada Moedora de Edros Porque com isso Você gera uma cópia De várias Da sua mágica E se elas tiverem embutido O efeito do cantrips Você acaba comprando Várias cartas No processo É super interessante Se você conseguir fazer a azada Tem um outro mago Que faz um efeito Um pouco piorado Mas o interessante Realmente é a azada É claro que não tem mágica Só cantrips No deck Para a gente conseguir Fazer esse deck Ter mais foco Em cantrips Que é o ideal Obviamente A gente vai gastar Mais dinheiro nele Mas aí a gente vai ver isso Quando estiver discutindo O upgrade do deck Né? Mesmo um deck agressivo Como o da Delis Não adianta Ficar só no ataque A gente tem que ter Alguns recursos Para a gente se defender Um pouco também Nessa lista Budget Claro Tem alguns counter spells Mas é interessante Estacar três cartas Para vocês verem Como é que o deck Pode se virar Algumas situações Uma delas A clássica Entrelaço de mágicas É uma carta barata No mercado Mas é muito forte No commander Não só porque você Vai castar algo Do seu cemitério Como você pode pegar Uma mágica Muito poderosa Do cemitério De algum oponente Lembre-se Às vezes você está Na mesa Com muitas mágicas Poderosas E você pode ter Oportunidade de jogar Elas também Por conta disso Né? Temos aí Earthquake Que é sempre Um excelente Não só para limpar A mesa Mas às vezes Até para dar Aquele dano letal Que está faltando Porque dá Em jogador Também E como Temos mais De uma forma De fazer Nossos magos Sendo que parte Deles já voam Né? Mas você ainda Pode fazer Porque todos Eles voam É o caso Do arquétipo Da imaginação Mas temos O Tibo e Lumia Também Né? Então Com isso Você pode Ainda limpar A mesa Deixando seus magos Ainda Em ponto De ataque Né? Olha que interessante Aí Então temos Saídas Do deck Também Claro que Obviamente A gente está Falando de um deck Budget Se pegar A mesa Super poderosa Vai depender Um pouquinho Saber a hora Certa De atacar E causar Seus danos Né? Mas também Todo deck Budget Pode virar Um deck Mais poderoso Que é como A gente vai ver Agora na última Parte Então vamos Para a última Parte Da nossa análise Que é Como a gente Vai dar Um upgrade Nesse deck Peguei o deck No site Davi Quero saber O que vai Melhorar Nele Primeiramente Você pode Melhorar um pouco O deck Sem gastar Muito dinheiro Colocando cartas Como Do Caster Mage É uma carta Que até hoje Não teve tradução Para o português Mas é excelente Não é uma carta Muito cara Aliás eu recomendo Ter você No seu acervo Porque é uma carta Que pode Em qualquer momento Ficar cara Porque ela joga Muito comanda Ela é muito boa Sem falar Que é mágoa Só ring Claro Obrigatória Para o seu deck Ganhar qualidade Uma pedra óbvia Que não é muito Mais acessível Para o deck De budget Já porque Uma carta Que está rondando Dez Doze Doze Reais E é Brainstorm Que já é um Cantrip Um pouco mais caro Carta eficiente Instantânea Você vai Comprar três Vai poder manipular O deck Se você tiver Começando usar Tipo Já alguma Fatland Alguma coisa No deck Por exemplo Ela vai ganhar Mais eficiência Ainda E se depois disso Você quiser Tornar seu deck Ainda mais Poderoso Aí vem Aquelas dicas Finais Aquelas coisas Absurdas Claro que tem Muitas outras cartas Mas a gente está Dando só alguns Exemplos aqui Mas botando O teu deck No nível Pimp Você vai botar Obviamente Um mago Como o Snapcaster Mate Que vai ser Super eficiente Tem flash Vai fazer Caixar qualquer Mágica Do seu cemitério Inclusive Aumentar O contador Da sua Delice Force of Fio Claro Cauta É super eficiente No comando Não poderia deixar De ser Para defender O seu jogo Na hora H Não precisa nem Ter mano Em pé Para você Defender O seu jogo E sensei Divini top Porque a carta Tem um artefatinho De apenas Um mana Claro Vai melhorar O seu jogo Aí Componente E é isso Aí galera Espero que tenham gostado Do vídeo A gente vai fazer Descrições Mais objetivas Dos deck Buildings De commander Enquanto a gente Está sempre colocando Coisa nova Acompanhe a nossa Aba lá De commander Decks E se tiver algum deck Especial Que você queira Um vídeo Manda mensagem Para a gente Que a gente faz Beleza Então é isso Aí Não deixe de se inscrever No canal Deixa aquele joinha Maroto E até A próxima Sembra